Bicicletas apreendidas e que não forem reivindicadas pelos donos serão doadas a entidades beneficientes em Santa Catarina. Uma lei aprovada pelos deputados estaduais prevê que as instituições transformem as bicicletas entre ciclos e cadeiras de rodas, entre outros objetos destinados a cadeirantes. Os equipamentos serão doados a pessoas de baixa renda e que tenham alguma deficiência física. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto